Olá pessoal, seguindo nosso curso aqui de Microsoft Excel 2016, comigo aqui que vos fala Sidney. Então pessoal, olha só, eu já mostrei em algumas aulas anteriores aí para você a parte de impressão. Como nós temos uma panilha bem grande aqui, eu acho interessante reforçar essa parte e mostrar uma parte mais avançada. Por quê? Para uma tabela grande como essa aqui, eu vou no arquivo imprimir, eu venho aqui na guia layout de página e nessa parte aqui que é de impressão, vendo aqui, eu tenho aqui assim, por exemplo, configurar página, ok? Então aqui eu tenho a configuração de página e eu tenho aqui também o visualizar impressão, que é a mesma coisa lá no menu arquivo imprimir. Pois bem, quando nós temos uma planilha muito grande, tipo aqui ela tem várias linhas, né? Ela tem X colunas, essas colunas cabem todas elas em uma folha com o tamanho atual, né? Só que aqui, se olhar, deu 24 páginas, olha. Página 2, página 3, página 4. Só que vejam, esse detalhe que legal, vejam que os rótulos de colunas estão fixas na página. Só que geralmente não fica assim. Geralmente não fica assim, professor. Não, geralmente não fica assim. Ah, sim. Aqui é o seguinte, nós temos uma opção bem interessante aqui dentro do Excel, que diz o seguinte, que quando você for fazer a impressão aqui, aqui na guia, por exemplo, exibir, nós temos um recurso aqui, que é chamado congelar painéis. Esse congelar painéis, para você entender a parte de impressão, quando você rola para baixo aqui, está vendo? Vejam que a primeira linha some, ok? Ela some. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em qualquer célula abaixo aqui, qualquer célula abaixo da primeira linha que eu quero que congelar aqui. Eu venho aqui na guia exibir, congelar painéis e aqui, ó, congelar linha superior. Então, ou seja, daquela, aliás, desculpa, não é superior, superior a essa parte de cima aqui, para congelar só o título. Não é isso não. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu descongelar. E eu vou congelar painéis, isto. A partir desta célula aqui, ó, ele congelou tudo que está para cima. Então, quando eu rolar para baixo agora, vejam que fica mais fácil de fazer a leitura, né? Então, dessa forma fica mais fácil. Então, você congelou tudo que existia daquele ponto para cima. Isso é o congelar painéis, ok? Só que esse congelar painéis aqui, ele é, ele aparece apenas para, ele aparece apenas para visualização aqui interna, ok? Então, ah, digamos que eu quisesse congelar daqui para cima, desse ponto para cima. Então, deixa eu ver aqui assim, eu vou descongelar e vou congelar de novo. Então, agora daquele ponto para cima, ó, ele congelou, ok? Então, é para isso que serve, deixa eu descongelar. E outra coisa interessante aqui, ó, Tu pode, digamos, congelar também a primeira coluna, ó. Então, se você rolar agora para a direita aqui, ó, vejam que aquela coluna ficou congelada. Então, quando a sua tabela for disponível, assim, ela for em linhas, em rótulos de linhas, não em colunas, como está aqui, então você congela uma coluna, não a linha, ok? Então, vejam que simples, né? Só que para impressão, como é que funciona? Pois bem, layout de página, configuração de página, tá? Configura só um pouquinho, então, um dos meus gatos aqui em cima, ó. Desce aí. Aí, aqui, ó. Então, aqui na configuração de página, nós temos aqui, ó, margens, nós temos cabeçalho e rodapé, e nós temos planilha, vejam que aqui em planilha aparece, ó, linhas a repetirem na parte superior. Então, olha só, ele está dizendo que ele vai congelar, ele vai congelar, tá, a linha número 3. Aqui, ó. Esta linha 3 está congelada, ele vai repetir na parte superior. Por isso que, na visualização, quando eu troco de página, ó, vejam que em todas as páginas tem aquela linha, certo? Se você vir aqui assim, ó, que já estava, ok? Ó, linhas a repetir na parte superior. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, deixa eu entrar aqui, ó, deixa eu, não, deixa eu sair daqui. Tem que ser no modo layout de página, tá? Tem que ser aqui, ó. Aqui, ó, planilha. Ele fica congelado quando você vai primeiro no imprimir. Então, aqui, ó, se eu apagar isso aqui, ok? Ok? Vejam que se agora for fazer a impressão aqui, ó, imprimir ou visualizar a impressão, tá, a primeira folha está aqui, mas quando eu troco de página, vejam que aqueles rótulos de cabeçalhos lá vão embora. Então, isso é ruim na impressão de muitas páginas, você perde a referência, né? Ah, mas esse valor aqui mesmo, que valor que é isso aqui mesmo? Tem que pegar a primeira página. Ah, isso aqui é a área. Ah, não, isso aqui é a população. Entendeu? Então, fica complicado, ainda mais uma tabela de valores, né? Então, por isso que você tem que configurar a página. Ó, vejam que fica, vejam que ele fica protegido aqui. Você não consegue vir pelo menu arquivo. Tem que ser aqui no layout, configurar, planilha. Então, aqui você define, ó, linhas a se repetirem na parte superior. Então, você pega, tchan. Só cliquei aqui, ele apareceu essa setinha automaticamente, tá? Você clicou, aí está. Você ainda pode escolher para imprimir linhas de grade ou não, certo? Se você for me mandar visualizar a impressão, ó, aí está. Bonitinha. Agora, então, se você trocar de página, deu certo de novo. A primeira linha está se repetindo e você agora faz a impressão, ok? Então, isto é a parte de você repetir na primeira página. Uma outra parte interessante aqui, ó, quando você tem uma tabela grande, tipo aqui, ah, mas digamos que eu quisesse imprimir só essa tabelinha aqui, ó, ok? Não quero imprimir isso aqui, só isso aqui. Porque aqui na parte de impressão, ele imprime tudo que está na nossa planilha, ok? Ó, como o que coube no papel são essas colunas aqui, aquela última partezinha ali, ó, ele deixou para fazer a impressão lá na última linha, lá na última página, ó. Ó. Está meio lento aqui, tá? Está trabalhando, como se diz. Deixa eu achar aqui para você. Ó, lá na página 13 está essa informação aqui. Mas não, eu quero imprimir só isso aqui. Então, você seleciona isso aqui. Aqui nós temos área de impressão. Está vendo aqui, ó? Definir área de impressão. Pronto. Então, agora eu defini isto aqui que ele vai imprimir no meu documento. Será? Vamos entrar aqui novamente, visualizar a impressão. Então, pum, aqui está só a tabelinha. E agora eu poderia ela, deixar ela, por exemplo, centralizada na horizontal, na vertical, ó. Para imprimir apenas ela, ou ainda, como nós já vimos, aumentar aqui, ó, o percentual de ajuste da tela para ficar maiorzinha. Olha aqui, beleza? Tá? Então, assim, você pode definir somente uma parte da sua tabela. Basta selecionar e mandar definir a área de impressão. Ok, pessoal? Então, isso aqui é uma parte avançada do configurar a página para você fazer impressão apenas do que você deseja. Certo? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Pratiquem. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.